Bom, eu recebo muitas dúvidas do pessoal me perguntando o que fazer pra poder melhorar aqui dentro do Anime Champions. Então hoje eu vou te ajudar, te dando uma dica super importante e revelando, não sei se eu poderia chamar isso aqui de segredo, mas com certeza te ajudando da melhor maneira possível. Uma das coisas que mais me ajudou e uma das coisas que mais vai te ajudar é basicamente ter um time. E eu não tô falando de ter time de dano, enfim, eu tô te falando de ter um time de luck. Bom, atualmente eu não tenho o melhor time de luck, mas eu tenho um bom time de luck. Por que eu não tenho o melhor time de luck? Porque a melhor passiva, a melhor kick de luck é esse aqui que é o Leprechal, né? O Leprechal é a melhor passiva de luck aí que tem, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer esse time de luck, não podia um personagem ter duas passivas iguais. Então eu tinha feito três, né? Então três aqui, meu, tem Leprechal. Mas o correto seria se todos os meus Zenithos aqui estivessem em Leprechal. Só que com esse time, vocês podem ver que eu tinha 14 de sorte, mas com esse time equipando todos os personagens, eu consigo chegar a bagatela de 23% de luck. Lembrando que eu tenho algumas coisas que são importantes a serem ditas, tá? Aqui não mostra, mas eu tô no Lucky 8, né? Indo pro Lucky 8. E eu também tenho as duas Game Pass. A Game Pass de Lucky 1 e a Game Pass de Lucky 2. Então, tô falando isso pra já deixar bem claro esses valores pra vocês. Mas, ao contrário de que eu havia feito, você pode fazer isso tudo de uma maneira diferente. E pra você que tá começando aí, eu vou te dar uma dica super importante pra você que vai começar basicamente a jogar agora. Então, às vezes, você nem precisa focar em fazer um time de Luck e tal. Enfim, um time de dano, você precisa fazer um time de Luck. Mas, eu vou te ensinar, né? Te dar dicas pra que você não fique se matando, né? Bom, mas enfim. Vamos lá que hoje eu vou ensinar pra vocês o método infalível. Vamos desequipar todos os meus personagens aqui no momento. Porque agora vamos fingir que o João regressou aí. Está noobzinho de tudo. Começando. Está fraco, né? Mas, tô querendo ficar forte, tô querendo... Enfim, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai no mundo, tipo, mais fraco que tu puder ir. Ou no mundo que tu tiver. Enfim, isso não vai fazer diferença, tá? Se você tá em Green Planet, você vai em Green Planet. Se você tiver aqui em Pirate Tal, vai em Pirate Tal. Enfim, eu vou aqui mostrar em Green Planet, que eu acho que é mais simples. Beleza. Tu chegou aqui, o que que vai acontecer? Então, vamos lá. O que que tu vai fazer aqui? É muito, muito, muito simples. Tu vai simplesmente pegar um personagem. Tipo assim, não precisa ser o melhor. E de preferência, pode até ser os comuns. Na verdade, preferência, você pega o comum aqui. Girou, ó. Deixa eu só fazer o rolê aqui, pra eu pegar o personagem. Então, vou deixar aqui, é... Pra, tipo, pra pegar. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Peguei? Peguei, ó. Então, por exemplo, aqui tem o Yantia, né? Cadê? Cadê? Ué, eu não peguei ele. Ah, ele tá aqui, ó. Yantia. Vou roletar pra ver se vem mais algum. Beleza. Peguei quatro aqui agora. Perfeito. João, mas por que que você tá pegando ele? Calma, João. Calma, 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 meu querido. Calma, que isso é muito importante. Bom, depois de ter feito Green Planet aqui, o que é diferente de todos os outros mundos é que aqui, por exemplo, não tem nada que você vai fazer, tipo, com aquele cientista, tá ligado? Aqui você só vai liberar Piratital e beleza. Passando Piratital, você vai ter que, pelo menos, passar Piratital. Você vai ter que vir aqui em Piratital, aí você vai liberar a Magic Tree. A Magic Tree, o que que na verdade ela é? A Magic Tree é onde você vai fazer a maior parte das coisas aqui no Anime Champions. Primeiro, você vai liberar esse local. O que que é esse local, João? É basicamente aqui onde você pega a passiva do seu personagem. Então, tipo, você pode vir aqui, selecionar o Yantia. E daí você vem aqui, gira e você pode pegar qualquer passiva. E, ó, eu peguei Reach 2. Só que vocês podem ver que eu não tenho mais Dragon Medal, né? Tipo, que eu tinha as medalhas aqui, eu não tenho mais Dragon Medal. João, como você pode, como eu posso estar pegando essas Dragon Medal? Como eu posso estar pegando moeda, medalha, enfim, de qualquer lugar? Bom, basicamente você pode derrotar aqui, né, o boss, né, o último boss. Ele, de tempos em tempos, ele dropa, tá? Não vai ser todas as vezes, ele não dropa bastante, tipo, ele dropou 12. Não vai ser toda vez que ele vai dropar, tá? Tanto que eu vou derrotar aqui, ó. Não dropa, tá? Tipo, aí de tempo em tempo vai lá e dropa. Até os mini-boss, às vezes, dropam. Então, às vezes, você quiser sair andando por aí e tentar derrotar o mini-boss também. Mas, assim, é de tempos em tempos, tá? Não vai mudar muita coisa. Enfim, o que é melhor você fazer é o seguinte. Se eu não me engano, quando você chegar aqui em... Hero Academy... Não, Hero Academy não. Em Naruto, né? Pelo menos você vai ter que liberar Naruto. Que aí começa a complicar um pouco. Você vai liberar as rides. O que é as rides? As rides, basicamente, é um local que você passa, né? Onde você vai farmar essas medalhas e alguns itens. Só que aí, como é que funciona? Por exemplo, os personagens que eu acabei de pegar, eles são de Dragon Ball. Então, eles são do Green Planet. Então, se você for fazer ride, você vai fazer de Green Planet. Aqui vai depender do local que você pegou seus personagens. Então, se você pegou em Naruto... Vai em Naruto aqui. Hero Academy, Hero Academy, enfim. Por aí vai. Eu, como quero farmar ali... Eu vou em Green Planet. Aí tem as três dificuldades. O Easy, o Médio e o Hard. O Hard é muito difícil. O Médio é Médio e o Easy é o Easy. Eu vou selecionar o Easy porque é o seguinte. Geralmente, o que você vai fazer vai ser o Easy mesmo. Porque, tipo assim... Não vai dar pra você fazer o Hard. Não vai dar pra você fazer o Médio. Conforme o tempo vai passando, você vai fazendo os outros. E, tipo, mano... Só de você conseguir fazer o Easy aqui, já vai ajudar. Porque é aqui onde você vai formar suas medalhas. Então, as medalhas, elas dropam ou de mini-boss ou de baú. Não sei se no Easy faz a mesma coisa. Mas, ó... Vamos ver quantas medalhas eu vou conseguir, ó. A gente pegou ali... Pegou 25 medalhas. Na verdade, 24. Porque um é um item, né? A gente consegue esses itens aí pra colocar nos nossos personagens. Vamos ver se o Genju aqui vai dropar alguma medalha. Dropou medalha também. Ó... De 25, a gente... 44 a gente tem. E aqui já vem pro boss final, né? Então, vamos lá. Passar aqui rapidinho. Isso lembrando que eu tô passando rápido. Porque, tipo, eu tô com um time muito forte. A gente tá jogando no Easy. Então, tipo, tá super tranquilo. Super de boas. Aí, vamos chegar aqui agora. Tem o Freeza. Derrotado o Freeza. Papo. Aí, depois de ter derrotado o Freeza, vai aparecer dois baús. Esse baú, ele reseta a cada 24 horas. Tá vendo que tem um tempo ali em cima? Então, é porque eu só posso abrir ele a cada 24 horas. E tem o outro baú aqui, ó. Que eu posso fazer também. Ele vai me dropar um itemzinho, né? Tipo, um item que eu posso... Pera, o que que veio aqui? Nossa, veio uma luva lendária, né? Mas, vocês viram que basicamente eu consegui 80 medalhas. Cara, isso é muito bom, tá? Principalmente pra você que tá começando a sentar um level baixo. É muito bom. Porque é o seguinte. Por que que eu falei pra vocês lá no começo que é mais interessante você pegar um personagem que seja comum? Porque, ó. Eu, basicamente, eu tenho o Cosmic. Que atualmente é o tipo de personagem mais raro, né? Que tem. E se eu pegar um Cosmic pra poder roletar aqui, por exemplo, eu vou gastar 5 medalhas. Já um personagem comum, que é o caso aqui, por exemplo, do... 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 Tem Shinhan aqui, ó. Ele vai gastar apenas um. Ou seja, se fosse um Cosmic aqui, eu teria mais ou menos... Mais ou menos... É... 20... Não, 18 giros. Eu teria 18 giros. 16 giros, né? Agora, com o... Com o Ten Shinhan aqui, eu tenho 80. Então, tipo assim, é muito mais fácil você pegar um personagem, tipo, de Lucky comum. Um, porque você vai economizar medalhas, do que você pegar um personagem com o outro. Ah, mas João, por que você fez o Zenitsu? É aí que eu vou chegar lá e vou explicar, né? Basicamente, eu fiz o Zenitsu porque quando eu queria farmar, né? Quando eu queria, tipo, deixar roletando, eu queria deixar atacando os personagens sozinho pra poder farmar money. Mas, cara, sinceramente, eu farmei tanto money que hoje em dia, tipo, eu não uso money mais pra nada. Então, tipo, ficou inútil. Tipo, não tem por que eu ter feito com o Zenitsu. Tipo, é uma das coisas que eu até me arrependo. Nossa, eu quase peguei o Leprechal ali. Porque, tipo assim, mano, é... É muita diferença, tipo, mano, é muito mais... Você economiza muito, tipo, o máximo que a gente consegue guardar é 10 mil spin. Então, tipo assim, vamos supor, o Zenitsu, né? Que pelo fato dele ser mítico, é 3 medalhas que gasta. Então, por exemplo, de Zenitsu, com as 10 mil, eu conseguiria girar... É... Pera, pera. Eu conseguiria girar 3 mil vezes, é isso? 3 mil vezes... 3.333, mais ou menos. Acho que seria assim. Agora, com o coisa aqui, eu conseguiria girar 10 mil vezes, enchendo todas as moedas. Então, tipo assim, você consegue farmar muito mais fácil. E, tipo assim, se você já conseguisse pegar Lucky num personagem aqui, tipo... É... Já ajudaria muito. Obviamente que a sua porcentagem não vai mudar muito se você não tiver uma... Uma Gamepad de Lucky, se você não tiver pego Lucky ali com as habilidades. Enfim, então, tipo... É... Basicamente, você vai ficar roletando aqui até você conseguir algo de Lucky. Mas, João, o seu personagem, ele tem outro negócio aqui, ó... Outro negócio de... Ele tem outro negócio ali, tipo... Porque se eu for mostrar pra vocês aqui, ó... O meu Zenitsu, ele tem dois negócios de sorte. Por que que ele tem dois negócios de sorte? É que tá... Pra você poder fazer esse método, no mínimo, você vai ter que conseguir chegar em Demon Slayer, né? Aonde aqui... Enfim... Porque aqui, você vai vir e vai liberar o The Laboratory. E, liberando o The Laboratory, você vai conseguir ter acesso a esse lugar. Daí, depois, você tem que comprar o Ascension 2. Aí, aqui, tem essas três máquinas. A Essence Machine, a Ascension 1, a Ascension 2. O meu personagem... O que que a Ascension 1 faz? Ela, basicamente, se eu colocar aqui, ó... Por exemplo, o... Vou colocar... Quem que eu posso colocar? Vou colocar aqui você, ó... Se eu selecionar outro Tenshinhan, vocês podem ver, eu vou gastar 10 Essence aqui e vou aumentar em 50% o dano dele, né? Beleza. Fiz isso aí, aumentou 50% o dano dele. Como que eu consigo Essence, João? É só você sacrificar aqui, ó... Os personagens que são do mesmo nível. Então, tipo assim, se é comum, você coloca comum ali e sacrifica, entendeu? Aí, o Ascension 2, que você vai conseguir ter as duas habilidades, né? Tipo, por exemplo... O problema é que você precisa ter dois... Pera, eu não... Nossa, é sério que comum? Nossa, isso aqui eu não sabia, tá? Isso aqui eu não sabia. Nossa, pra poder fazer Ascension 2, vai ter que pegar um personagem, pelo menos, acho que é épico. Pera, será que o personagem... Pera aí, eu preciso fazer esse teste. Será que o personagem... Vamos ver com o que que a gente consegue aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos colocar aqui e aqui a gente pega. Olha, vamos ver se com o curirinho a gente... Peguei dois curirinho. Beleza, aqui já tá... Aqui já tá safe. Já vamos lá dar uma... Cara, isso aí eu não sabia, tá? Isso aí eu acabei de descobrir com vocês. Tipo, eu tinha 100% de certeza na minha cabeça que eu conseguiria, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente... Ô, meu Deus do céu, eu vim no Summon. Eu vim no Summon. Pera aí aqui, ó, Machines. Boa. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui, ó, o curirinho. Beleza. Ah, eu não posso tá... Não posso tá equipando nenhum personagem, tá? Calma. Vamos lá. Beleza. Converte. Agora vamos ver. Cara, é sério que também não pode? Meu Deus do céu, eu tô incrédulo. Não é possível. Caramba, dessa eu não sabia real, mano. Então, pra que que eu vou ficar fazendo isso aqui? Tá, vou voltar lá pra Namek. E eu quero... Mano, eu quero ver... Eu quero ver... Vou deixar aqui agora, ó. Vamos ver... Psycho Épico. Tá, pegamos ali um Lendário. Lendário é um Épico. Aí, beleza. Aqui já foi. Aqui, aqui já pode colocar já pra... Pra coisar aqui que já não vai fazer tanta diferença. Vamos voltar lá pra Champion City. Cara, eu tô de cara com isso aqui, tá? Juro pra vocês que eu não imaginava que seria assim, não. Tá, então vamos lá, ó. Vamos vir aqui, Select. Ô, meu Deus. Tô com o personagem pra batalhar de novo. Select. Select. Nossa, Épico também não dá. Ah, meu Deus. Pô, Lendário deve dar, né? Mentira. Ah, não. Aqui... Pera. Tá, Épico Champion. Tá, Legendary dá. Legendary dá. Legendary dá. Pelo menos Legendary dá. Legendary? Vamos ver quantas medalhas você vai precisar. É, rapaziada. Então aí, se você conseguir Lendário... Lendário acho que é a melhor opção. Se for três, duas moedas, eu ainda acho que falo que vale a pena. É, duas moedas. Ainda acaba valendo a pena. Então, tipo assim, pelo menos... Pelo menos o lendáriozinho ali seja a garante. E aí, meu parceiro, você vai conseguir pegar, né? O time de Lucky e... Enfim, rapaziada. É isso, né? Eu queria passar essa dica pra vocês. Porque, tipo, às vezes eu vejo gente querendo se matar. Fazer, tipo, muito rolê e tals. E, às vezes, mano, o mais simples funciona. Entendeu? Tipo, o mais basiquinho ali funciona. É uma dica, né? Tem gente que tá querendo formar o time. Então, mano, se você tá querendo formar o time de Lucky... Essa é uma oportunidade, tá? Aproveita que amanhã já vem o update... E faça o seu time de Lucky perfeito.